Olá, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, conversou com a imprensa sobre o programa Avançar Parcerias. Veja como foi. Nós tivemos um dia de muitas entregas. Foram mais de 21 mil unidades habitacionais em vários estados, municípios, com uma frequência muito entusiasmada, porque você, às vespas do Natal, ter a sua casa, receber a chave da sua casa, com sua família, é sempre uma manifestação de confiança no futuro e, sobretudo, de esperança, não é isso? Esse fato se deu porque nós conseguimos alcançar os objetivos econômicos de garantir a recuperação da economia, e a recuperação do país, de tirar o Brasil da recessão e começar a colocá-lo nos trilhos. Eu não preciso, porque vocês acompanham como profissionais na área de economia, falar sobre os dados macroeconômicos, já que as autoridades econômicas têm falado sobre eles, as mudanças deles, as razões dessas mudanças. Mas creio que é importante acentuar uma informação que reiterou hoje a sua trajetória de crescimento, que é o aumento da arrecadação. Nós tivemos 9,5% o índice de aumento da arrecadação. E esse fato vem se verificando com muita consistência. Exatamente por esse fato é que nós tivemos, já tínhamos a convicção de que isto iria ocorrer, porque todos os resultados obtidos pelas intervenções que fizemos, intervenções estas que vocês conhecem, que sabem as razões e sabem quais são, porque estão inscritas na Ponte para o Futuro, quer dizer, nós não estamos surpreendendo ninguém. O nível de segurança, de previsibilidade na área econômica tem sido muito alto, porque se disse antes o que ia fazer e se está fazendo exatamente aquilo que se disse. E nós, então, tínhamos a convicção de que esses resultados iriam ocorrer. Nos surpreendeu positivamente, porque ocorreu até com mais antecedência do que projetávamos, do que prevíamos. O fato de nós termos conseguido isto, nos permitiu lançar o programa, Avançar, agora é Avançar, o programa Avançar, que tem como objetivo retomar obras que estavam paralisadas ou com um andamento extremamente ineficiente e que fossem passíveis de serem entregues até o final do ano que vem, que é o fim do mandato do presidente Temer. Com isso, nós queríamos mostrar que não dá mais para o país viver com desperdício, porque nada é mais afrontoso, não só os cofres públicos, quanto a própria percepção da população do uso adequado dos recursos que paga nos seus impostos, do que você ver uma obra paralisada. O custo dela é muito alto. Então, nós pegamos obras grandes, obras médias, obras pequenas, em diversas áreas, a área de óleo e gás, a área habitacional, de saúde, educação, cultura, defesa, energia, e essas obras foram retomadas e muitas delas já estão sendo entregues. Nós, ontem, tivemos uma entrega, eu participei de uma entrega extremamente importante, que é a antiga Rodovia da Morte, conhecida como Rodovia da Morte, que agora passa a ser Rodovia da Vida, porque a importância econômica dela, não só para o Estado de São Paulo, não só para o Porto de Santos, não só para a ligação São Paulo-Paraná, mas, sobretudo, porque ali você entra e sai todas as transações comerciais com o Mercosul. É uma estrada que serve, basicamente, ao Mercosul. Não sei se conhece, mas eu a conheci ontem. É impressionante o número de caminhões que circulam em relação ao número de automóveis. O número de automóveis é absolutamente irrelevante. É quase, acho, creio que mais de dois terços da movimentação na rodovia é feita por caminhões de carga, grandes caminhões. Hoje foi esse programa. Amanhã vai ter a entrega de uma linha de transmissão que vem de Belo Monte até o Rio de Janeiro. que, segundo dizem os técnicos, será a maior linha de transmissão do mundo. E várias outras obras serão entregues ainda este ano e ano que vem, e permanentemente dentro do mesmo sentido. porque acreditamos que essa iniciativa, essa aplicação adequada do dinheiro público gera emprego e, consequentemente, gera renda. E os efeitos são muito benéficos para a população, porque são obras que já absorveram uma quantidade enorme de recurso público e que estavam lá, pelo abandono, disservindo a população. Dentro desse programa, nós achamos que seria interessante trazer a PPI para o programa avançar, na medida em que tem as mesmas características. É o avançar parcerias. Ou seja, vocês sabem que, quando nós... Logo que o presidente Temer toma posse, a primeira iniciativa dele é assinar a medida provisória que cria o programa de parceria de investimento. E esse programa é criado por uma convicção que tínhamos, insisto, escrita na Ponte para o Futuro, de que nós não poderíamos trabalhar com PPPs, porque, na realidade, um dos P's não existia. Nós só tínhamos a possibilidade de ter um programa, de ter a participação privada, mas a situação fiscal do país não permitia a participação pública. Então, não nos restou outra alternativa, a não ser o programa de concessões, que já vinha sendo desenvolvido. Não é uma experiência nova. Já no governo Itamar se fez concessão, avançou-se no governo do presidente Fernando Henrique, avançou-se no governo do presidente Lula e no governo da presidente Dilma se fez mais concessões do que a soma de toda a concessão dos outros três governos. E nós, então, já tínhamos aqui uma massa crítica de experiência, de informação, que nos permitiu fazer uma mudança profunda em alguns aspectos do programa para garantir um nível de confiança, de previsibilidade, de segurança e, sobretudo, segurança jurídica ao programa. Então, nós buscamos a colaboração do Tribunal de Contas da União, buscamos a colaboração do Cade, para que nós pudéssemos ter um programa em que a governança fosse clara e essa governança, ela se tem na sua ponta mais significativa, o conselho que é presidido pelo presidente da República, onde os ministros apresentam a ele as suas propostas técnicas e já com a estruturação financeira, com o apoio das agências reguladoras e, ao mesmo tempo, com a participação do Ministério do Meio Ambiente, porque ainda resta um problema grave no país, que é a questão da licença ambiental. Então, veja que essa estrada que ontem foi entregue, ela, na realidade, começou no século passado, na década de 90 e uma das razões que provocou o atraso foi justamente a dificuldade de conseguir a licença ambiental. Segundo dizem que tinha lá um tipo de um papagaio, uma coisa, um gênero que estava em extinção e eram dois casais e aí ficou a estrada parada até esse problema ser resolvido. Só agora, em 2017, é que no século XXI, é que a estrada consegue ser incorporada ao patrimônio e para melhorar as condições, o custo Brasil, as condições de mobilidade e o custo Brasil, em última instância. Então, participa do Conselho o Ministro do Meio Ambiente para que a questão ambiental passe a exigir decisões de natureza executiva e o mais célebre possível. Nós temos uma tradição de respeito ao meio ambiente, não queremos que essa tradição seja rompida, quebrada, mas também queremos que as decisões sejam dadas. O sim e o não venham para que as pessoas se organizem. Não dá para você ficar, como se tem hoje, mais de 10 bilhões de reais em projetos na área de óleo e gás, paralisados por causa da ausência da licença ambiental. Quer dizer, isso, vejam o que significa 10 bilhões de emprego. E, além disso, nós buscamos fazer com que os ministérios assumissem plenamente o seu papel de responsável político-administrativo e as agências reguladoras à sua independência, de uma agência que está a serviço do acompanhamento, do controle de contrato de concessão. Contrato de concessão este, cuja natureza muda, porque deixa de ser contrato de obra para ser contrato de concessão, de prestação de serviço. E tomamos outras medidas de natureza, de busca de transparência. Primeiro, a publicação de todo o material, em inglês, espanhol e português. Os prazos foram alargados para que coisas importantes não sejam avaliadas, riscos não sejam avaliados de infraestruturas grandes em 15 dias, em 20 dias. Não existe, não há hipótese de você fazer isso. Quer dizer, então o prazo varia de acordo com a complexidade do ativo que está sendo colocado em concessão. E mudamos também a metodologia, a configuração, o desenho do financiamento. Ao invés de ser um banco só, agora são três, sendo que o Banco do Brasil articula os bancos e os investidores privados, e aí as pessoas têm mais oportunidades, têm mais endereços para fazer uma negociação adequada da modelagem de financiamento. Tomamos a medida de fazer uma mudança na TJLP, o que vai permitir no prazo que cada vez mais o financiamento e os juros fiquem convivendo em uma relação mais transparente com o mercado, e isso terá como consequência a possibilidade de nós termos um mercado de debêntures de infraestrutura mais robusto para financiar todo esse programa. Além disso, nós estamos continuando com esse esforço de melhorar a governança, de melhorar as regras para que elas todas deem mais previsibilidade. O investidor, as pessoas, todos nós, quando vamos fazer qualquer gasto, precisamos trabalhar com a margem de previsibilidade para saber o que vai ocorrer. Eu não posso assumir compromisso e saber o que vai ocorrer no futuro. Então, é preciso que a gente busque isso, encontre isso. E creio que estamos conseguindo, não só por essas medidas que eu já anunciei, como também por algumas outras que estão sendo tomadas, e daqui a pouco tempo os companheiros do IMETO vão conversar sobre uma dessas medidas que estão sendo tomadas. E nós queremos também ampliar isso para que nós possamos incorporar procedimentos que deem mais transparência, que afaste mais a interferência do setor público nos processos de acompanhamento de obras, de escolhas de obras, de medição de obras. E creio que já se trabalha com conversas com o Ibre, no sentido de nós termos o seguro-garantia. E isso vai ser uma mudança muito profunda, não só do ponto de vista financeiro, como também na questão da transparência. Finalmente, vocês têm aí um trabalho que foi feito lá pela... pela equipe toda. E todos esses números, os carros, a prestação de contas, ela está toda aí, eu creio que eu não vou ficar repetindo. Eu creio que vocês têm aí, enfim, basicamente em 18 meses, nós conseguimos qualificar 145 projetos, e deles 70 já foram concluídos. O que significa um resultado extremamente positivo. E esse resultado positivo, porque na realidade o objetivo, como eu disse inicialmente, não é para obter outorgas. O programa não é para sustentar o esforço de equilíbrio fiscal. E os números mostram isso. 142 bilhões foram e caminham na direção do investimento, ou seja, na direção da criação de emprego, criação de renda, do crescimento. Porque, diferentemente de outras perspectivas de teoria econômica, nós não acreditamos que o consumo seja o indutor do crescimento. O indutor do crescimento é o investimento. É o investimento que estimula a produção, que cria as condições para você aumentar a produtividade e, consequentemente, gerar o crescimento. O aumento do consumo, como a experiência mostrou, enfraquece o ambiente financeiro, o ambiente fiscal, e tem vida curtíssima, gerando consequências terríveis, como aquelas que nós vivemos recentemente, que nos levou a ter que conviver com a mais dura crise econômica da nossa história. Então, nós tivemos 142 bilhões em investimento e 28 bilhões em otorgas, ou seja, é uma comprovação clara de que o objetivo do programa foi cumprido e que nunca foi ser a sustentação do esforço de equilíbrio fiscal. Nós fizemos, como sabem, três reuniões do Conselho, aonde vários projetos foram qualificados, sendo que o índice da segunda reunião, que foi no dia 7 de março deste ano, foram 55 projetos e 40 concluídos. O índice 73 tem a primeira e a segunda reunião. E aí vocês terão várias outras informações. Vocês veem que o programa é um programa que tem extensão nacional e que pega diversas áreas. E, finalmente, eu acredito que nem tudo... Eu me sinto com o impulso de dizer a vocês que o avanço e a contribuição que o programa de concessão deu ao país, ao restabelecimento da confiança, a busca pela segurança jurídica, que foi sempre uma tradição no Brasil. Mesmo no regime militar, os contratos eram respeitados. E nós estávamos caminhando a passos largos para viver num ambiente de muita insegurança jurídica. E essa experiência aqui nos deu a possibilidade de retomar a nossa tradição. As áreas em que tivemos, foram áreas... As áreas que tivemos concessões, elas já demonstram a mudança de qualidade. Vocês vejam que nos quatro aeroportos concessionários não tivemos nenhuma empresa de obra, nenhuma empreiteira, todas prestadoras de serviço. O que é a prova de que o esforço de mudança do conteúdo e da natureza do processo, nós conseguimos realizar. Porque todas as outras concessões, em todas as outras áreas, seja na área de óleo e gás, seja na área de aeroportos, de rodovias, portos, a presença era marcante de empreiteiras. O que significa ali que a busca, o interesse, não era a prestação de serviço. A natureza da relação, ela não estava focada na prestação de serviço, mas na realização de obras. E ficava claro isso pelos termos dos contratos. Os contratos que são feitos agora são contratos que determinam a qualidade dos serviços e que definem como essa qualidade será medida. E mais ainda, nós permitimos que pudéssemos buscar a arbitragem como um mecanismo para resolver questões de natureza contratual. Nós tivemos um grande desempenho na área portuária, sobretudo, e isso vai nos permitir que nós possamos melhorar a nossa estrutura portuária. Nós acreditamos que o brasileiro, a mobilidade do brasileiro, ela não vai se dar por navio, não vai se dar por ferrovia, nem basicamente por rodovia. É o avião, a extensão do país. E os números mostram que quando você melhora a situação econômica, a procura aumenta e agora nos últimos meses vem tendo o crescimento que nós tivemos no passado. E nós também partimos de um pressuposto que é inovador, que qualifica a relação entre o porto e a ferrovia como de irmão siamese. O nosso sistema ferroviário, ele é absolutamente descolado de porto. As ferrovias são feitas e começam sem ter o objetivo de sair de um porto para chegar num porto. Ela fica no projeto, mas no tempo não se consegue bem isso. Para nós, ferrovia e porto são irmãos siamese. Toda ferrovia tem que sair de um porto e chegar num porto. Esse é o objetivo. E basicamente é o modal para a mobilidade de bens. Mas se nós tivemos um excelente trabalho, um excelente resultado nos aeroportos, se nós tivemos um excelente resultado nos portos, nós precisamos, esse ano que vem, nos dedicar obcecadamente para a questão ferroviária. O Brasil não pode mais continuar com o sistema ferroviário que tem. O custo que isto provoca, o dano que isto causa ao nosso, a nossa principal sustentação econômica, que é o agrobusiness, é brutal. Se não tivéssemos nós uma produtividade altíssima, nós, pelas perdas que o setor tem no transporte dos seus produtos, que chega a cifras astronômicas de 40 bilhões, se não fosse uma produtividade brutal, nós não seríamos competitivos como somos. Então, se nós melhorarmos a logística para que esses bens cheguem aos portos, e aí o caminho é a ferrovia, é uma integração entre ferrovia e hidrovia. E basicamente nós temos que evitar que fiquem esses produtos saindo de um modal para outro, porque a perda que se dá é muito grande quando isso ocorre. Então, nós temos que ter um compromisso com o país, e esse compromisso agora é mobilizar toda a nossa capacidade de trabalho, de força, de criatividade, de liderança da Secretaria-Geral do PPI, para que nós possamos destampar esta perseguição, vamos dizer assim, demoníaca, que nos impede de ter uma estrutura ferroviária no Brasil. Desde, tem aí a Norte e Sul, que vem desde o governo do presidente Sarney. Aliás, a própria estrada, a Fernão Dias, foi no governo do presidente Sarney, que pela primeira vez, e ontem eu até conheci a pessoa que lá estava, que fez uma carta, veja o senhor, eu encerro aqui, fez uma carta, não sei se leram, se tomaram conhecimento, mas, enfim, vou repetir pela dramaticidade. Ele tirou sangue, colocou o sangue na caneta, naquela época era caneta inteira, tinha aquela bomba, certamente muitos aqui não conhecem esse objeto, mas, e escreveu para o presidente Sarney com o sangue dele, denunciando ao Estado, e foi aí que a estrada passou a ser conhecida como Estrada da Morte, o descalabro que era aquilo lá. E, só agora, no final de 2017, é que nós entregamos integralmente a estrada com alto grau de segurança para o uso do cidadão brasileiro. Então, vejam, nós não queremos que isso ocorra com o sistema portuário. Então, é uma convocação que eu até aproveito para fazer, porque eu vejo que aqui vários membros da equipe aqui estão, que nós não não podemos deixar, não vamos medir esforço. Nós precisamos fazer uma entrega robusta do sistema ferroviário para que mostre definitivamente que nós estamos cuidando da logística do setor econômico que é o mais importante e o que dá mais segurança ao equilíbrio das nossas contas e ao equilíbrio da nossa economia que é o setor de agrobusiness. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL